E aí pessoal, beleza? Franz falando, eu tô aqui com o meu amigo William aqui ó, tamo começando aqui o acertamento do piso Paulo William, beleza? Cara, eu fiz questão de fazer esse vídeo porque eu nunca vi nada parecido com isso numa construtora. Gente, a construtora entrega o piso lixado, o William tá fazendo o lixamento do chão vou mostrar pra vocês aqui ó como é que tá o chão antes do William trabalhar nele, do lixado ó, tá vendo? Isso aqui é o chão então isso aqui ó, tem resto de tinta de gesso e tal aí o que acontece? Normalmente a construtora entrega desse jeito e você se vira né essa construtora que eu tô trabalhando aqui não Rio Mauá, vocês estão de parabéns ó o que ele está usando pra lixar o chão gente, tá usando aquela máquina de pintura beleza? e eles estão deixando o chão assim ó ó, lixado o William lixa todo o chão depois vai né William? por que? A construtora preocupada pra que o piso não solte ela lixa o chão, tira todos os resíduos de gesso, de qualquer coisa da obra pra que o chão realmente tenha a aderência suficiente na argamassa no chão pra que o piso não solte cara, é a primeira vez em 20 anos trabalhando com isso que eu vejo uma construtora fazer um negócio parecido com isso fiz questão de gravar pra vocês por causa disso gente, olha só chão todo lixado agora é só chegar o aço pessoal, show de bola valeu ó, vou mostrar pra vocês aqui ó o serviço do camarada aqui ó olha o poeirão que ele tá fazendo aqui gente ó, isso aqui ó tá lixando com essa maquininha aqui ó que é aquela máquina de pintura tá lixando todo o chão pra dar aderência no piso cara, isso aqui é coisa de louco eu nunca vi em lugar nenhum isso aqui gente isso aqui ó, show de bola cara, que o dia inteiro velho com essa máscara na cara brincadeira aí manda bala cara, show de bola isso aqui ó show de bola aí depois de lixado limpa bem pessoal erga a massa adere bem mesmo e o Mauá vocês estão de parabéns boa boa